ND Notícias de volta. Olha só, estou indo ao vivo para a Assembleia Legislativa, porque acontece lá neste momento o lançamento da campanha Mulher, o voto que muda a política. A cerimônia homenageia também lideranças femininas de diversas áreas aqui do Estado. Felipe Croix está lá acompanhando e traz detalhes para a gente. Fala, Croix. Muito boa noite para você. Oi, Márcia. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o ND Notícias. O evento está acontecendo agora, o lançamento dessa campanha. O objetivo é que esse evento entre no calendário permanente da Assembleia Legislativa para estimular as mulheres na política e também em outras áreas, em cargos de poder. Vou deixar vocês com algumas imagens. Nesse momento, a deputada Luciana Carminati, que está usando a tribuna aqui, falou sobre a representatividade das mulheres. Hoje, no Brasil, a cada quatro pessoas eleitas, quatro homens eleitos, uma somente mulher acaba sendo eleita. A cerimônia, ela conta com a presença de diversas autoridades, como, por exemplo, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Maria do Rócio, a também da vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Buen, e outras autoridades representando várias instituições. Um dos exemplos é a pequena cidade de Águas Frias, no oeste do Estado, que tem uma história diferente, fazendo realmente história entre os municípios brasileiros, porque os três mil eleitores de Águas Frias elegeram mais mulheres para a Câmara de Vereadores do que homens. E, para se ter uma noção, a mesa diretora do Legislativo, lá do município, é comandada somente por mulheres, e hoje todas vão ser homenageadas aqui. Ao todo, são 28 mulheres que vão receber essa homenagem. E, para a gente ter uma noção, nas últimas eleições municipais, aqui em Santa Catarina, foram eleitas 525 mulheres para o Legislativo. Isso representa 17%. O que se espera é que, a partir desse momento, esse número comece a aumentar. E, como a deputada Luciane Carminati disse, para que se tenha paridade, pelo menos metade deveria ser mulheres e a outra metade homens, para que tenham-se, então, uma representatividade de fato. Claro que a gente vai seguir acompanhando tudo isso de perto, inclusive para as eleições desse ano. Né, Márcia? Contigo nos anos. Perceza, muito bom ver a Marcilei, Marcilei Viatti, presidente da Uvespa, ali com a netinha no colo, batendo palma na mesa diretora da nossa Assembleia Legislativa. Valeu, Felipe Cross, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite, bom trabalho aí para você.